E fala galera do Youtube Lipão na área, e sejam bem vindos a mais um vídeo, malandrões, 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 e hoje galera vamos que vamos, tá ligado? Eu só olhei pra baixo e tinha um maluco me chamando aqui ó, no TS, mas calma que depois eu te respondo, madremia, seguinte gente, hoje eu vou fazer um skill test, a versão 3 do Daniel, olha isso daqui, hum, será que o bagulho é doido, rapaz? Mas eu pareço, sei lá véi, um psicopata aqui de tão maluco, ó, 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 mostrar as habilidades no skill test, vamos lá gente, vamos lá ó, uou, pulei, nossa velho, eu vi que tinha uma pessoa caindo, aí quando eu vi ele caindo eu já comecei a acelerar véi, cê é louco mano, cheguei imitando hein, cheguei imitando moleque, imitando, só que não gente, caí demais aqui, Ok, vamos lá, isso, 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 nossa, 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 ali é tenso hein, essa aqui é uma partezinha intensa e muito tensa também, ó gente, ó, eita porra, o que que tá bugando aqui filhão? Ok galera, vamos que vamos, eu nem, eu não falei o nome da corrida, é, teste no céu a versão 3, é, eu já fiz bastante versões e tal e porra, gostei demais, nossa isso aqui, calma, isso aqui é difícil meu, é difícil porque meio que acaba te travando, você pode, nossa, 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 olha o que ele foi fazer, colocou uma plataforma de lixo, de ponta cabeça, mano, esse aí foi uma palha que eu tô ligado, ok, cheguei aqui ó, aqui ó, 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 isso, isso, nice, bom gente, um salve lá pro, é, radical, tamo junto, mano, isso, voltei, esse negócio tá muito difícil, olha isso, caramba meu, Ah, ok, eu acho que eu peguei o macete, é verdade, é verdade mesmo, bom, eu, eu só acho que eu peguei o macete, na verdade eu não sei de nada, sabe, eu só sei que nada sei, olha isso gente, ok, chego aqui, é um ônibus, é virado esse, por isso que dá a sensação assim de, dá a impressão que o negócio, é, diferente, mas não, é só um ônibus, e será que eu vou conseguir, nossa, ah, tem a plataforma, eu pensei que a gente precisava, ó, é, depois que fazer esse jump aqui, ó, encaixar lá no outro, só que não, né, velho, ia ser impossível fazer o, um jump e encaixar lá no checkpoint, já, ó, Aqui, ó, boa, nossa gente, segura filhão, beautiful, nossa, eu ainda não sei como que eu consegui passar, filhote, nossa, isso aqui sim que vai ser difícil pra porra, meu, isso aqui é, isso que é o teste de bike, filhote, isso que é o teste de, de moto, de moto, de bicicleta, Nossa, na boa, na boa, na boa, olha o que que ele fez, velho, ô, climp agora, meu filho, de moto, Véi, ele tá atirando comigo, só pode, não é possível, gente, ok, eu não sei como que, não, não, ah, leque, o primeiro é fácil até, O primeiro dá pra eu passar, mas o segundo, hum, é uma cilada, hein, Bino, é uma cilada, Bino, que eu nem te conto, Ai, velho, esse escutete tá me tirando as paciências, olha, gente, aqui eu consigo ir, o problema é depois, o segundo container aqui, ó, É, é pica, moleque, não, não dá pra eu passar, não, velho, não dá pra eu passar, não, meu, muito difícil, velho, é muito difícil, campeão, é muito difícil, O que que a gente vai dar no embalo, ó, ó, tá no embalo, então, no embalo, tudo fica fácil, Eu não sei como que eu passei, não, gente, ó, pra subir no container não precisa ir tão rápido, Hum, é verdade mesmo, essa corrida é uma cilada, Bino, caralhão, boa, galera, nossa, essa aqui que é a parte tensa, ó, Nossa, boa, vivendo e aprendendo, gente, vivendo e aprendendo, hein, Joe Nossa, nossa, aqui que ficou tenso, hein Aqui que, ah, moleque doido, o bagulho é doido mesmo, aqui vai ser doido demais, gente Bom, além de, além de fazer o bagulho zica aqui, leque, nossa, o bom que vocês colocaram tá aqui, o quarto Só pra vocês terem uma ideia, o quarto colocado tá aqui, o quinto também tá aqui, então Vai ter chance, né, pra mim, ó, o quarto ali, ó, tô na quarta posição, gente, vamos que vamos, hein Ok, passei, gente, meu Deus Meu Deus do céu Essa corrida, sim, que é uma cilada, Bino É uma cilada, Bino, vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá Olha só tudo que eu já passei, galera, olha só tudo que eu já passei E lembrando que essa corrida aqui foi recomendada, padrão, hein Padrãozinho, galera, ó, contato, contatinho show Só pro Deus, irmão Periquita Ah, não, leque, tá zoando comigo que tinha que fazer isso e eu não vi Eu posso não manjar, gente Dos containers ali, ó Mas aqui do equilíbrio eu manjo É verdade mesmo Tá olhando pra baixo, ó Nossa, só que não, véi Só que não, que mesmo assim É um pouquinho, é um pouquinho complicado Ó Uh, uou, nice, beautiful Beautiful Ok, gente, passei Tranquilex No Marmitex Ó, agora eu só tenho uma alternativa Ou eu pego o checkpoint Ou eu não pego o checkpoint Tá tranquilo, tá favorável Pô, galera, não foi difícil Digamos assim Tá ligado Óbvio que eu tô aqui um tempão Só que aquela parte eu tenho certeza Se eu fizesse em off depois Eu ia passar muito mais rápido Eu fiquei um tempão Ali no primeiro container, no caso Eita porra, como eu vou passar isso aqui, bicho Você é louco, hein, cachoeira Você é louco, meu Você é louco, meu fi Ó, ó, ó Aqui com o bagulho é louco, meu Aqui com o bagulho é insano, é ousado Olha o swing Bom que eu já peguei o checkpoint Tá bem mais tranquilo Ele está bem mais favorável Eita, cuzão Só nas táticas, né, véi Só nas táticas dos moleque doido Ok Lembrando que eu não peguei nenhum checkpoint ainda Tá tudo meio No escuro, gente Nossa Será que eu vou precisar Aqui, véi Uou Beaverful Ok Agora eu pego o checkpoint Com certeza Eu vou cair aqui, ó Isso Só pra eu pegar o checkpoint O Felipe Guima Disse que está tendo rage Calma, leque Calma que a corrida está apenas começando Na verdade tem mais É, dois checkpoints É, tem nove, ok Isso Nossa, filhote Nossa, filhote Que corridinha, ó Pica, neguinho Ok Muita calma do mundo Esse aqui é um skill test Habilidoso, hein Muito habilidoso, gente Posso dizer pra vocês Muito bem elaborado, sabe Bem elaboradinho Isso, Daniel Você está ficando o bichão mesmo, hein, doido Só me ensina depois Como que eu faço os containers aqui, ó Que eu nunca consigo fazer o jump Olha o swing, hein Isso Pô, assim Se eu tiver Aí vocês falam Pô, Lipon, você testa as corridas Se eu tivesse testado Óbvio que, porra A gente teria chegado em first Eu ia saber Usar uma tática, né Eu não sabia que tinha que ir lendo Pra passar do container, no caso Ó Eu vou lá também é comigo mesmo Show Olha o sacão vindo É nozes, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like, 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 like Que essa corridinha estava simplesmente, ó Pica, neguinho Beleza Escutest 3 Hoje aqui, ó O pessoal ficou feliz comigo Que eu acabei dando início neles Beleza E quem jogou foi o Guilherme O Jordamontovani O Gomes O Yuri O Henrique O LDQ Quem faz Ó, o Henrique LDQ Quem faz os Megas espirais do Lipão E olha só a posição que ele ficou Ele vai iniciar Também o Radical O Felipe E um salve aí pro restante Dos malandrões Tamo junto Beleza Então, galera Vou ficar por aqui Não se esqueçam, então De bombar aqui embaixo O joinha Se vocês curtiram Que é nóis Também favorita o vídeo E se inscrevam no canal Fechou? Um abraço no Lipão Até o próximo vídeo E fui! E fui!